Fui vidente que já passou, já previ a hora que acabou Já me via contando os anais que fizeram de mim a maior dor Fui vidente que se enganou, fui do tempo em que se ganhou Eu queria voltar, mas agora sem tempo eu juro que tudo isso acabou As cartas, as cartas, não revelar a senha As portas, as portas, não há nenhuma condição Se eu der, há uma que tem afastado Se eu der, o coração inabalado As cartas, as cartas, não revelar a senha As portas, as portas, não há nenhuma condição E se há forma alguma pra quebrar esta corrente Que mata a minha sede A uma faminta ao ser do meu revés Sou revés do diabo que ilumina a glória Concórdia, combina a glória Sou revés que atrevia com os olhos e a boca a prever Sou revés que dizia na minha iaia a saída da glória Sou revés que perdeu tudo que tinha por conceber Fui vidente que já passou Já previ a hora que acabou Já me via contando os anais que fizeram de mim a maior dor Fui vidente que se enganou Fui do tempo em que se ganhou Eu queria voltar, mas agora sem tempo eu juro que tudo isso acabou As cartas, as cartas, não revelar a senha As portas, as portas, não há nenhuma condição Se eu der, a alma que tem afastado Se eu der, o coração inabalar As cartas, as cartas, não revelar a senha As portas, as portas, não há nenhuma condição